Puta que pariu Quebra tudo, menino Puta que pariu, meu gato botou um ovo Mas o gato me apoiou, puta que pariu de novo Puta que pariu, seu gato, nosso gato Não é gato, é uma gato, banana pra tocar Puta que pariu, meu gato botou um ovo Se gato me apoiou, puta que pariu de novo Pelo gato, nosso gato, não é gato, é uma gato Banana pra tocar Ela que sempre me dizia, missão que contagia Balança sem parar Eu tô falando, papo sério, ela na paradigma E serena só pensei a rochar É no passinho do macaco É no passinho do doidinho Puta que pariu Pra tudo sintonizado Puta que pariu Levantando pra todo lado É no passinho do macaco Puta que pariu É no passinho do doidinho Puta que pariu Tudo sintonizado Puta que pariu Banana pra todo lado Puta que pariu Puta que pariu Puta que pariu Eu gato botou um ovo Se gato me apoiou, puta que pariu de novo Puta que pariu Pego gata, rosca, não é gato, é uma gata Banana pra tocar Puta que pariu Ela que sempre me dizia, missão que contagia Balança, mamãe Eu tô falando, papo sério, ela na paradigma Fui sério, ela só pensa em arrochar É no passinho do macaco Puta que pariu É no passinho do doidinho Puta que pariu Tá tudo sintonizado Puta que pariu É pra naná Puta que pariu É no passinho do macaco Puta que pariu É no passinho do doidinho Puta que pariu Tá tudo sintonizado Puta que pariu Levanta, sai a mamãe Ops, o chuveiro, corró Levanta, sai a mamãe Ops, o chuveiro